Uma nerd de negocio, comece o seu destino preparado e domine as técnicas para a criação de qualquer conteúdo na internet, você é capaz e aprenda com o melhor na área para ter um futuro que possa se orgulhar, acredite e consiga esse objetivo, o link na descrição. O que depende muito é o Housing First, que é a ideia de ter a moradia primeiro, e assim, o problema não é a moradia, e em Los Angeles, no Skid Row, 70% das pessoas que estão ali na rua, não é que elas não têm, elas têm abrigo, porque tem abrigo de emergência, tem organizações que construíram um monte de coisa, tem todos os apartamentos que o governo construiu. Eles gastaram, assim, nos últimos anos, nos últimos dois, três anos, 700 milhões de dólares na construção de prédios e apartamentos subsidiados para essas pessoas de rua. O problema é que acontece a mesma coisa que acontecia nos hotéis da Cracolândia, inclusive lá eles também têm um programa de hotéis. E aí o usuário continua usando a droga, porque ele não tem nenhum controle, ele está sozinho, ele está numa situação totalmente desprovida de senso do que ele está fazendo. Então o problema não é de moradia só, o problema é humano, é você vai ter que consertar. É, porque se a pessoa, se você dá moradia para a pessoa e ela continuar usando, já tem estudos nesse livro que eu mencionei do São Francisco, que mostra que a pessoa que você deu moradia, ele continuou usando, ele morre igual o cara da rua. Ele vai ter overdose igual o cara que está na rua. Então, lógico que vai morrer um pouco mais confortável, mas vai morrer tão precocemente quanto na rua. Então, assim, é lógico que tem essa complexidade toda, né, mas acho que a gente que vive da complexidade, né, a gente vê que tem solução. Eu acredito, depois de tantos insucessos, depois de vinte anos de viver os insucessos e como eu também lido com o tratamento, propriamente dito, né, se eu tivesse que falar, por que que eu acredito que o tratamento é possível, mesmo dessas pessoas da Cracolândia? Porque se você oferecer o ambiente estruturado, né, as pessoas melhoram, né, o problema é a aderência ao tratamento, né, porque as pessoas às vezes que têm recursos, têm mais chance, né, porque às vezes tem esse pessimismo, né, dependência química, a pessoa vai sempre morrer. Não é verdade, mas na minha experiência de anos, de décadas, né, no setor de tratamento, as pessoas, o que que faz com que algumas pessoas melhorem e outras, infelizmente, morram, né, ou matam, né, eu tenho pacientes que mataram o pai, né, que mataram, que, né, tem esse tipo de desenvolvimento, né, mas há solução você oferecer alternativas para essas pessoas, um ambiente estruturado, regras, né, quando a pessoa tem família, tudo bem, a pessoa, sei lá, tem família, tem família, tem dinheiro, né, tem recursos, se fosse meu filho, né, vai, vai ser internado, vou te internar involuntariamente, eu prefiro ver meu filho internado involuntariamente do que na rua da Cracolândia, então se eu tivesse recurso e necessidade, eu ia colocar ele lá, vai ficar lá quanto tempo for necessário, depois em tratamento, faz um projeto terapêutico individualizado e a pessoa vai indo e vai recuperando as funções, né, a pessoa, a função é a pessoa que tem que voltar a trabalhar, voltar a estudar, então isso é possível, mas custa tempo, energia, dinheiro, recursos da família, que é grande, né, então essa é sempre uma solução bem mais custosa, mas é possível. Eu acho que é isso que, né, que é importante a gente salientar, é possível, né, é que a pessoa, quando ela tá no estado mental lá da Cracolândia, no ambiente degradado, sob efeito da droga, que deixa a pessoa no estado do zumbi, né, as pessoas falam, ah, não, ficam ofendidas, que a gente chama as pessoas como se fossem zumbis, eu não tô querendo desumanizar as pessoas, pelo contrário, estão perdendo o controle, estão funcionando como um zumbi, mas que merece a misericórdia, né, merece a nossa generosidade de tirar essas pessoas daquele lugar, né, então não é para descaracterizar a humanidade dessas pessoas, mas elas estão lá no estado de zumbi, poderia ser meu filho, poderia ser meu parente, poderia ser qualquer pessoa. Então, o sistema de tratamento, ele pode funcionar, né, desde que você, quando você tem família, fica mais fácil. O estado, ele é muito, ainda muito hesitante, né, nessas formas de oferecer uma solução para essas pessoas, né, mas eu acho que faz parte da nossa democracia tentar alguma solução para isso, né, eu não gostaria, né, de continuar vivendo, né, e quando você conversa, né, como o seu filme, você foi lá ao vivo e louco, né, conversar, que isso é... Ah, e aí as histórias são assustadoras. Quem são essas pessoas? Pô, todo tipo de gente, acho que eu conversei com uma trans, e ela contando, né, que, pô, porque ela se sentia não reconhecida, desprezada, e aí ela caiu na droga, e da droga ela foi para a Cracolândia, na Cracolândia ela conheceu o crack, e ficou ali, e já tentou sair, mas não conseguia. Então, você imagina, tem uma série de traumas pessoais, né, de dificuldades que ela passou, e você solucionar a Cracolândia, solucionar os traumas e fazer cada uma dessas pessoas conseguir sair daquela... Reescrever a história pessoal, né? É, sair do seu... da grande sombra, da grande trauma que ela tem e da situação que ela está presa, aprisionada, e isso é muito difícil, porque você imagina, você conseguir fazer isso com tanta gente. Tem uma outra, um outro elemento que eu entendi que é muito importante, que é a questão da aglomeração, e esse é chave. E isso mexe com uma outra, um outro problema da sociedade, que é... Eu diria que, assim, a gente tem, né, duas ideologias, talvez, que causem muito problema. Essa de você só dar assistência, né, essa super... Cuidado, essa super proteção com alguém que está numa situação que se você der proteção e liberdade máxima para essa pessoa, você está empurrando ela para a morte. E a outra é uma... Não quero saber desse problema. Não no meu quintal. Quero varrer para debaixo do tapete. Isso. Então, fico bem longe, não trago isso daqui para mim, vamos deixar isso lá naquele lugar do centro que ninguém vai. E... 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 O que é isso?